Esse é pra depois do almoço. Ah, Diana! Por que eu tomei alguém? Vem cá, meu filho. Por que eu tomei? Tá todo colorido, tá todo doce. Vamos pegar a toalha, vamos com a banha. Vai ligando o chuveiro que eu vou pegar a toalha. Mamãe, não tem água. Sério? Sério. Vou ver. E agora? O que vamos fazer? E comer? Olá, pessoal! Assine o canal! Assine o canal! E deixe aqui e... Like!